Então o dia que o iPhone X foi lançado e eu estou aqui com as duas cores nas minhas mãos. O cinza espacial e o prateado. E nesse vídeo eu vou te dar as minhas primeiras impressões porque eu acabei de tirar essas lindezas da caixa. Vamos lá? A primeira coisa que você percebe assim que você pega o iPhone X é a tela. Você vê que não existe borda alguma e é uma sensação fantástica e que você realmente toma aquele susto e fica impressionado. A pegada é praticamente a mesma pegada que a gente já conhece do iPhone 8, do iPhone 7, do iPhone 6. Ele é ligeiramente maior. O que realmente te encanta é ele não ter borda. Vou te perguntar, Marília, em comparação com o tamanho do Plus. Eu, Marília, eu não gosto do Plus porque eu acho que ele é muito grande, principalmente porque eu tenho mãos pequenas. E quando eu peguei o iPhone X eu não tive essa sensação. Só que você olha para a tela e você tem aquele impacto. A tela é grande e o iPhone é menorzinho. Como assim? Com segundos você mexendo no iPhone X são segundos mesmo. Você percebe, cadê o botão de início? Como é que eu vou fechar o aplicativo? Como é que eu acesso os meus aplicativos? No iPhone X a Apple refez toda a maneira de você utilizar. Porque você não tem o botão de início. Então, como você chama a central de notificação é diferente. A central de controle. Como você chama a Siri. Como você fecha um aplicativo. Como você faz a multitarefa entre os aplicativos para alternar. A maneira até que você desliga o seu iPhone e está diferente no iPhone X. Se você não ter o botão de início, não é possível desbloquear o iPhone X através da sua digital. E sim, através do Face ID. Ele vai fazer o mapeamento do seu rosto e depois, todos os outros momentos, você simplesmente vai olhar para o seu iPhone e ele vai desbloquear. E vem os questionamentos. Marília, se eu estiver dormindo e uma pessoa colocar o iPhone X assim, apontado para o meu rosto, ele vai desbloquear? Não. Não vai. Porque para o Face ID reconhecer o seu rosto, você precisa estar com os olhos abertos. Outro ponto. Se eu estiver de óculos escuro. Eu testei com alguns modelos e todos funcionaram. A mesma coisa aconteceu para se você estiver utilizando um chapéu, se você estiver utilizando um óculos de grau, como também se você estiver em um local totalmente escuro. O desbloqueio por Face ID também vai funcionar, porque ele emite pontos de infravermelho no seu rosto. Então, não precisa estar em um ambiente claro para o Face ID reconhecer o seu rosto. E eu já ia me esquecendo e não posso. Marília, se utilizarem uma fotografia ou então um espelho ou então eu estou um pouquinho assim de lado, não vai adiantar. Por quê? Porque o Face ID, ele reconhece a profundidade do seu rosto, todos os pontos. Então, não se preocupe, porque não vai funcionar com foto, não vai funcionar com espelho. E se você estiver um pouco de lado e alguém fizer assim, também não vai funcionar. Tem que ser de frente. Partindo agora para a câmera. Por quê? Quem é que não gosta de registrar os seus momentos especiais com o seu iPhone? A todo momento ele está ali com você. Então, a câmera traseira do iPhone X, ela veio ligeiramente melhor do que a câmera do iPhone 8 Plus. Quais são as diferenças? A câmera do iPhone X, ela é ligeiramente melhor em ambientes com pouca iluminação. Como também as pessoas que gostam de fazer vídeos em movimento e também ajuda na selfie. Agora, você tem estabilização nas duas câmeras. E isso é fantástico e pode fazer a diferença para muitas pessoas. Só que a grande diferença está na câmera frontal. Agora, você pode utilizar aquele modo retrato com a câmera frontal para fazer a selfie. Sabe aquele efeito que a foto fica com o fundo desfocado? Você tem vários efeitos que podem ser feitos, tanto no momento da fotografia, como também depois. E isso é fantástico. Você vai se divertir um bocado. Se prepare porque as selfies vão ficar fantásticas. Com o iPhone X, chegaram os Animojis. Marília, o que é isso? Imagine os Animojis, porém animados. E melhor, eles copiam a reação do seu rosto. Se você levantar a sobrancelha, o que você está falando, a sua voz. Veja só. Estamos então fazendo o primeiro teste do Animoji. E depois de assistir a esse vídeo, eu acredito que você pode querer comprar um iPhone X. Então, sempre surge a seguinte pergunta. Marília, vou viajar para fora do Brasil. Qual o modelo que foi homologado pela Anatel? Foi o A1901. E eu vou te dar uma dica muito rápida e prática se você viajar para os Estados Unidos. Você vai entrar em uma loja da Apple e vai pedir o modelo da AT&T ou então T-Mobile livre de contrato. Que no modelo de 64GB você vai pagar 999 dólares. E no modelo de 256GB você vai pagar 1.149 dólares. É claro que a depender do estado vai ter o acréscimo das taxas. Então, já foi dada a dica e agora você não tem problema de comprar o iPhone fora. Foi o primeiro vídeo que eu falei do iPhone X. Vão vir muitos outros vídeos. Porém, se você quiser acompanhar esses outros vídeos mais detalhados de cada funcionalidade do iPhone X. Como é que estão os aplicativos, Face ID, os gestos. Enfim, mais detalhes eu aconselho que você siga o Entendendo iPhone no Instagram como também no YouTube. E claro, se você gostou desse vídeo, aproveite para curtir. Por hoje é só e até a próxima. E claro, se você gostou desse vídeo, aproveite para curtir.